Carrega de novo. Ah não, não, para, para, para. Trava essa merda aí. Trava o coi agora. Porra. Deixou a gente na mão aqui, passamos desespero. Brilha, chacau! Porra! Ih, olha o chacau, chacau. Ih, olha o chacau, chacau. E aí, Pati? Beleza? E aí, todos os caras aí, tia esteles. E aí, cara? Beleza? Eita porra, melhor ter a minha vida, tá ligado? Isso é o que você não viu o dia que você comeu o meu cu, viado. Que isso, cara? Alok, desculpe. Ah, que delícia. Já gravando isso aqui de noite, eu posso falar isso aí. Foda-se. Miga, sua louca. Pô, Drizzy, é maior quietão, mano. Que cabeça é oval aí, ó. Que meroso do caralho. Nossa, toma essa de graça aí, Drizzy. A Cacalbina nem responde a gente, mano. É autista mesmo. Que grosso. Mano, vamos matar os... A gente precisa matar os caras, né, velho? Eles não ficam tão putos, mano. Mano, mano, pera aí. Me dá dois minutinhos, rapidinho. Ah, não. Você não vai cagar, velho. Ah, Drizzy. Porra, mas o que você tá comendo, amigo? Vamos rever essa dieta aí. Vamos rever essa dieta, né, mano? Caralho. Caralho. Estalando o reforço, se parei! Ó, caga, viado. Ó, tamo precisando de... De reinforce ali do outro lado. A gente tava cagando. Puxa, fodeu. E a gente precisamos de um monte de reinforce. É. Caralho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa refém à vista aqui. Grava bem não, né, Patrick? Cinco segundos. Tô gravando, miga. Refém em local seguro. Sem pagar micão. Ah, que delícia. Brilha chacal! Vou tentar, vou tentar. Caralho, meu bagulho sumiu, mano. O que que sumiu, querido? Não, sumiu o meu gás peido lá. Marquei, marquei, marquei. Marquei teto. Ali, ó. Então, meu negócio vai pegar eles. Eu ainda vou jogar sabe o que? Hum. Vamos aqui, ó. Ou, se fode aí, ortário. Piroca, jogar uma piroca. Mano, de onde ele vai vir? Vou jogar uma rola grossa ali. Essa porra aqui quebra. Puta, essa parede aqui quebra, hein, amigos. Quebra, mano. Cadê o Drizzy com os... Caralhas. Vai da merda, vai da merda. Ah, mas vai. Isso aí, me avisa na hora se eles explodirem aqui o negócio em cima. Ihhh, cara, ele tem entrada pelo Tether e ninguém fortificou. Ihhh. Não, eu meti um... Eu meti um... Tem um gás peido ali e tem um... Tá. Uma C4. Puta, precisava ter alguém marotado, velho. Não, eu to de olho bem lá, cara. E eu to escondido atrás da refém. É, atrás tiro pra refém, qualquer coisa. Óbvio. Óbvio, velho. Mata essa puta. Mas fica de olho aí nessa parede, ô Paty. Pelo amor de Deus. Essa aqui é a grande? Ih, tá vindo... É, tá vindo o Tiranossauro. Não, não, não compreendi. Tá tremendo, lembra do Tiranossauro? Olha lá. É. Caralha, agora você sentiu a pressão, viado. Vai segurando. Estão chegando. Eles acharam o refém? Carrinho? Ui, amiga. Não sei. Puta, você abriu um buraco e dá pra me ver o animaleço da cara. Mas eu também vejo. Caralha, verde. Ó, tem sangue... Ah, não. É o sofá. Vocês vão chegar com tudo, velho. Vai ser foda. Eu to sentindo também que o bagulho vai ser feio. Ó, to escutando aqui na direita, hein, Paty. Suriu o seu jammer ali na porta. Não é meu. É do cagão, eu acho. O nosso. Quer dizer, do chacal. Puta, o Disney não colocou nem as trap antes de cagar. Que filha da puta. Caralho. Caralho. What? De onde ele morreu, gente? O chacal... Ó, lá atrás. Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Do seu lado esquerdo, Paty. Esquerdo... Ali? Isso, isso. Ali pra trás. Tá. Tá. Pronto, vim de jornada! E aí, é jornal, tá? Cadê aí, Paty? O cara tá aí. Tô com um de vida, velho. Caralho. Caralho. Rafa, só a parede, Rafa. Tô ligado. Eu mandei um peido ali. Puta, eu tomei dano do seu peido. Desculpe. Tudo bem. Sem caô. Tamo com todas as paredes abertas. Vou ficar de olho na porta aqui, mas vai dar merda. Eu tô aqui na parede por trás. Ai, ai. Filha da puta, ele pegou no meu pezinho. Ai, viu, cara? Filha da puta, ele tá na parede atrás de você, Rafa. Se você rasgar essa porra aí, você enfia tiro nesse... Otário. Ai, que merda. Ele tá aí mesmo. Rasga a parede, filho de tiro. Aí, ó. Nesse cantinho aí, na sua esquerda. 3 RECARREGAR! Puta, tem um cara de coragem também. Puta. Puta. Ah, não deu, mano. Dois ali, um por trás. Cadê esse cagão do caralho? Faltam 10 segundos. Nossa, smoke, nossa... Ai, 10. É só ele... Ah, caralho. Valeu, valeu, mano. Puta, foi muito quase. Foi quase, foi quase. Gatou, filha da puta. Ai, que merda, velho. Caralho. Pô, viu o Drizze gemendo aqui? O Drizze não voltou? O Drizze saiu, mano. Ele não tá nem no time. Ah, não. Você tá brincando. Porque ele foi cagar e derrubou a internet de novo. Ih, filho da puta. Caralho, é a segunda vez que o Drizze faz isso, mano. Em 15 minutos. Maluca que é pombo, mano. Ele come, vai direto pro cu dele. Come e caga. Vai pra cloaca, é isso? Vai pra cloaca. Filha da puta. Mano do céu. Não é possível, velho. Laca esse cu aí, amigo. Taca durex aí, super cape, porra. Eu boto com fia rolha, mano. Tô com uma rolha nesse cu, caralho. Pô, aí como é que tá agora? Entrou um cara aleatório ali, o Ripley. Entrou de recruta. Nossa, vamos ganhar tudo. Estagiário. Tô vendo que é mais um vídeo que será dele já. Acho que já vou parar de gravar. Mentira, vai que a gente briga. Ai, que bosta mesmo, né? Literalmente. Brilha muito no Corinthians. Tá aqui comigo aqui, ó. Ó, tá com os tênis. É, andar de cima, não sei. Já é. Tá na cozinha, não? Não, andar de cima aqui, ó. Com os tênis. Olha pra cima aqui, ó. Vou subir pela escada. O refém foi localizado. Mas o tênis já achou o amigo. Subi pela escada. Achei um vagabundo aqui. O cara tem um... Um hook. Nossa, o cara é muito ruim, mano. Não consegue ser tão carinho. É no mesmo lugar. No mesmo lugar, time. Ó. Marcamos geral. Se não matar o refém, que é sucesso. Cuidado com os vagabundo na janela, hein. Puta, eu não fui de smoke. Deve ter de ash com smoke. Que smoke é irado com refém, velho. Se os cara nem vê de onde você vê. Quando você vê, você já sai com refém no colo, já. Tá de o que? Dá certo, tá marotado. Thermite, mano. Quer ter mais, tá? Peraí que eu vou subir contigo. Vem aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu vou descer aí. Ah, vou tá desesperado aqui. Vou atacar uma flashbang. Tô dando cover na janela, vendo se tá ok. Vou entrar. Tá clear. Peraí, deixa eu dar um flashbang. Um, dois, três e... Entra. Entrei, taticamente. Dropei no chão. Pode entrar. Tem um que tá fora do local, vai tá aí embaixo. Bom, vamo por cima, rapa. Vamo descer já na maldade. Tem a entradinha por aqui, se não me engano, ó. Aqui. Aqui, peraí. Isso é fácil que eu vou jogar a granada, peraí. Na frente da sala. Ih, fui explotado. Puta, Rafa. Eu vou explodir e já corre, já. Porque eu fui explotado aqui. Ele sabe onde a gente tá. Tira a cara, tira a cara. Tirei. Eu dei um. Tô lá dentro. Você jogou aí dentro mesmo? Cai, na real. Finge que foi planejado. Peraí, acho que eu vou explodir essa parede aqui, ó. Ou a porta. Vamo pela porta ou pela parede? Ah, tanto faz. Peraí. Vai pela porta aqui, que é o corredor. Tem um cara marotado, Rafa. Cuidado aí, porque... Tem um cara marotado, time. Eles me deram contra o cara. Tem um cara marotado, com a poluição! Tem um cara marotado. Já a chacal tá aí. Tá nervoso. Se eu cair com vocês, mano. Tá todo mundo aqui agora. Vou morrer, eu morro agora. Cidado por dentro. Tô cobrindo você por trás aqui. Delícia. Botado, câmera Vou aturar uma parede de perto e uma porta aqui Ai, foda-se Hora de abrir uma nova entrada Ou não, só explode Eita caralho, tem um agatório aqui na parede Peguei, peguei, peguei Peguei o Kachanga, peguei o Kachanga Faltou um e eu tô com a parede quebrada aqui do lado Ele deve estar lá nos vagões Já era, ganhamos Porra, boa time Agora foi, amiga Boa, 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 boa Ah, filha da riaza Qual os agentes que eu compro nisso aqui, véi? Mano, você tá inquinido De início, Ludi, pega de ataque o Thermite e de defesa o Hulk Então, tipo, os que menos vão precisar de você, tá ligado? Até você pegar o mais Oi, querido Você vai postar esse vídeo mesmo? Se a gente ganhar, eu posto Se a gente perder, eu não vou postar não, véi Ah, não, é que então se a gente ganhar e você for postar Frisa bem o Stenis falando esse monte de merda, véi Que ele tá jogando comigo, tá ligado? Tão me fazendo passar essa vergonha Que moço agressivo Ah, mentira, mentira Tá bom, eu aviso Já tá ciente, o galera do vídeo já tá ciente já Maldade comigo Aqui no ECEP, aqui ele tá xingando o Dresd até umas horas, véi Desnecessário Aí, Driss, tão falando que os caras tão xingando no TS lá deles Ah, é que coisa feia Não sei se tem mais, terá uma, uma... Tô prontão Do caralho Ah, é, alguém tem que subir e fortificar lá de cima, hein Dá porra, vou ver o microzinho do Dresd Eu vou lá, eu vou lá, vou lá, vou lá Beleza, eu vou começar a fortificar Colete Ah, esqueci, colete... Ai, carrinho, carrinho, carrinho Subiu um, hein Puta, eu mute de idiota, não tô postando botão de bagulho Puta, eu faço isso toda hora Mano, eu não sei chegar na andar de cima, olha que beleza Andei em cifra, não esquece Vamos ficar de olho na parada Não, já subi, já subi, já Mais um carrinho destruído Colete, time Esquece o colete Calma, moço, o moço tá bravo Fortifiquei Repondo cartuchos Refém não localizado Deixou o colete Guarda o meu colete aí, amigos Comigo tem a localização do refém Ativando o jammer Será que eu não peguei colete também? É, foi eu e você Ai, filhas da puta Subiu a câmera Caralho, tem cachorro morando aí, mano Mano, preciso parar de colocar a mira e a vermelha nos bagulhos, sério Caralho Beleza, por cima eles não vão entrar É, eu tô na andar de cima, na real, mas Gente, como é que estão marcando os caras? Onde é que estão vendo esses caras, porra? Deixa eu ver aqui na câmera Ahn Mano, eu não estou vendo Ninguém Fala que os caras quebraram uma janela, não sei aonde, véi Tô marotando aqui dentro do vagão Ó o Tiranossauro Pô, não tô ouvindo nada aqui, desespero isso Tô escutando a janela também Nossa, eu odeio, não tem nem noção de onde os caras estão vindo Eu tô de olho bem Bom, o Ripley não tá... ...futando a gente, mas um dos caras já foi pro saco Stanis pegou um deles marotando aqui, ó Ah, boa, boa Metou uma porta ali Tô bem Caralho, Stanis matou geral Caralho, mano Só porque eu quero aparecer no seu vídeo, filho Tô deixando uma meira cavala, filho Ah, tá apelando pra aparecer no vídeo Olha aí, Stanis Tu não pegou, não pegou tua parada também Sambo, rapaz Eu não peguei não, larguei aí Mano, eu tô na câmera, nem vi inimigo Achei o Stanis E o cara que te bate, me ajuda Tá deitado na minha tronça Ó, o Stanis tá down Para de respirar gostoso assim Filho da puta, o cara me pegou pelas costas, mano Me matou ali, olha onde eu morri Filho da puta, o cara me pegou pelas costas, véi Porra Fica aí na sala, a gente ganha Ó, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí Vamos com quem, cara? Ah, não é você não É o Chacal, porra Tô bebadão Caralho Fica aí dentro Os cara ruxaram pra cima do maluco O que é isso? Sobrou um recruta? É, não O recruta que me matou esse filho da puta aí Me pegou de costas, cuzão Caralho, tô jogando horror essa partida Caralho, os maluco foram só no hipfire ali Caralho, os maluco foram só no hipfire ali Caralho, velho, o maluco foi só no hipfire, Rafa Você já viu isso? Olha aí, olha aí Não vê nada Olha aí, ó Só no hipfire, mano Ele não mirou um segundo Esse é o hack do ratão, hein Caralho Que absurdo Hack do ratão Hack do ratão Pô, eu queria ir de smoke, velho Nada aqui tem smoke, só yesh Quer de yesh? Não, não Pode ir Ah, já achei aqui, ó Vou de Vou de glass Glázzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Glázzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Oh bláblábláblábláblábláblá Oh, qualquer um achou, acabou Tô bem triste Porra, já, mano? Porra, já? Caralho Como é que o maluco chegou lá em cima tão rápido? Caralho Porra Os caras tão de hack ligado, certeza, velho Meu Deus, vagabundo aí Porra, bota o carrinho em cima do refém, mano Porra, nunca acaba essa porra aí não, mano Fui lá, abri a porta lá pros caras lá E nunca acabou aí, porra Abre a porta pros caras É um outro sinal pra cagar, né? Fui abrir a porta pra lá, porra Pro bebê Pô, vou mandar uma snipada Ô grona Fui lá fazer uma arte barroca Arte barroca, né? Ai, que horror Tem nego levando tiro aí, hein? Peraí, ô patópolis Aqui em cima Ó, tem essa janela E tem essa janela aqui, ó Amas muito boas Vou meter uma carga aqui pra bridge É que, ó, não Puta, que merda Eu peguei o glass e se desestimar Porque não tem muito onde camperar Aí, eu vou detonar em O chacal já entrou E entrei pela janela do lado aqui, né? 3, 2, 1, foda-se Só vem, amigos Tem alguém malotado ou não? Eu explodi lá só pra Tô dentro Tirar a atenção deles Tô dentro também Tô com vocês aqui Aquele 1% é vagabundo, safadão E elas gostou Vou abrir aqui Aí, garoto O chacal já vai abrir aqui, ó O chacal, quando for estourar Eu jogo uma smoke Boa Caralho, mano Levei do nada Ah, mano O maluco tá por cima ali, velho Pela escada O cara tá na escada Entrei no meio da fumaça Ai, ai Como o cara me viu, filha da puta? Nossa, que filho da puta, velho Como o cara me viu, velho? Caralho Vai no meu cu Ah, olha Fiquei paloso, velho Ape Porra, quase deu certo a minha estratégia Baruleiro do meu lado, velho Mano, que babaco Que merda Gente, tentei testar a técnica da smoke Não deu-me certo Tá feio aí pra gente Nossa Tá Não precisava ser assim, né A gente podia ter ganhado fácil A gente quis brincar Tá Vamos jogar direito essa porra aí Vamos Tô namorando todo mundo 99% Ray Bull 6 Proteja o refém Fortifique a sala Só vem amigos Pra caramba nessa porra aqui Nossa, tem sala pelo teto aqui em algum lugar, não tem não? Não Tem pelo... Acho que por uma dessas portinhas laterais Acho que essa aqui, ó A gente tem que guardar Uma Duas Três portas Tá Ó, aqui tem entrada Aqui tem entrada Aonde? Aqui O inimigo achou o refém Preparado pra ataque Aí? Tá Tá Pô, tá precisado ir lá em cima Colocar o negócio Mas já era agora Deixa eu entrar Não, botei um peido ali Deixa eu entrar Foda-se Pera, você quer saber Deixa eu entrar o caralho Vou ficar aqui dentro Ó, botei um peido aqui Se eu quero que eu grite PEIDA! Aí você explode o bagulho Isso, isso, boa Tu pegou teu reinforcement Peguei, peguei, peguei Eu tô bolado Pô, quantos rodes tem essa porra aí, mano? É a última, amigo Só não chora Tem 19, porque você não tá aqui É, filha da puta O cara meio que caram do bagulho E ainda ficou falando mal Você foi cagar, amigo A gente falou no começo do vídeo Você acha que só porque você fala Só porque você fala Quando você vai fazer vídeo ia cagar Eu também Tenho que fazer vídeo cagar também Mas eu cago antes de fazer vídeo Mas o problema é que você caga três vezes Se eu falo tanto de cagar aqui agora Quem vai cagar vai ser eu Miga, sua louca Essa é a partida mais cagada do Rainbow Six Cadê eu, porra, ali? Ai, caralho Vou tomar no cu Vou tomar no cu Eu tô sentindo que eu vou tomar no cu Só grita peido, mano Não, calma, tá Ai, eu tenho um negocinho de olhar através da parede Tô aqui vacilando Puta, alguém levou aqui Os tênis levou Replay levou um cara Pô, me levanta aqui Eu tô mamando todo mundo Que loucura, mano Eu fui expotado por quem? Ah, filho da puta Carrinho aí no rolê? É, o cara tava marotado Sabe onde eu tô agora Viado Tá aí embaixo Não tá nem pendurada a janela não Ele tá na rua Achei ali, ó Mano, deixa ele chegar aí Você vai comer peido até morrer Quero muito que esse cara tente furar o teto, mano Vai ser tão engraçado Cara, só vem, amigo Só vem, só vem Afastou, porra Os caras estão com Cuidado que eles estão com cluster, hein Ô, Pati Tá Vai ter um cluster aí Tu vai se fuder Não, mas eu quero que ele tente colocar o cluster Pra eu entubar ele de tiro através da parede Tá se aproximando Se aproximando Ele vai vir na parede aqui do lado, ó Não, deu a volta Ah, bonitinho Aparece Só vem, só Ó, já tô vendo o cara aqui, ó Vai dar pra você admitir bro, velho Tá bem na portinha aqui Na frente Tá, tem um do nosso lado aqui Então, ele botou Acho que uma, uma carga nessa parede Censuro cardíaco ativado Botei dois no tapa Um estourou e foi entrar Levei Boa Tá chegando um pro Chacau Se não me engano Chacau, vai chegar um no C aí Machuquei o outro Ai, pênis Deu certo Caralho Rafa peidou na minha cara Desnecessariamente pra comemorar Vai dar uma puta Mano, eu botei o Heartbeat Sense Na hora que o cara veio na parede Eu rachei a parede de tiro Cair, mas matei Porra Porra, eu vou terminar esse vídeo feliz Valeu aí, valeu Pati Valeu, mano Um beijo na bunda É nóis Valeu, Pati Bom, o Pati Fizzerrou